O filme é muito comovente, muito lindo, como pode uma história de amor como a história do Robert e da Gianni, que gerou uma criança, né, e esse encontro tão improvável de uma pessoa de Belém com uma pessoa da Nova Zelândia, aqui nessa cidade doida, quente, com gostos malucos e exóticos, como essa história de amor gera alguém e essas duas pessoas morrem e essa menina acaba numa família que viaja o mundo. Uma pessoa mágica. Essa é a história de luta contra a adversidade e a gentileza das pessoas e o que as pessoas são capazes de isso. E eu acho que, porque é uma verdadeira história, não é só, não é feito. E o poder da humanidade e o que a gente vai para viver suas vidas e dar vida. Ação, a música.